Olá, meus amigos, aqui é Teiga Júnior, falando o tempo em duas rodas, América do Sul, mostrando o mapa aí, né, desse final de semana, sexta 21, sábado 22, domingo dia 23 de julho de 2023, principalmente dizendo o seguinte, Brasil limpo, uma certa estabilidade nessa região do litoral sul da Bahia, talvez se estendendo um pouco mais, perto de Porto Seguro, no domingo, um pouco mais forte, mas podendo ir um pouco mais para o interior, o restante limpo, Roraima, talvez um pouco de chuva também em Boa Vista, o restante, na sexta-feira ainda, uma certa estabilidade no litoral norte do Rio Grande do Sul, fraca, né, mas o, né, pode ver a zona intertropical lá, não atingindo, pelo menos na parte da manhã, mas deixa eu só mostrar um pouco para vocês isso aqui, que é uma coisa que tem acontecido aí bastante já nessa semana, no sistema polar, né, carregando muita neve no sul do continente, pegando terra do fogo, pegando sul do Chile, sul da Argentina, atingindo o Rio Galegos, atingindo o Ushuaia com menos 6 aqui na sexta, mas a gente já viu aí, perto de Perito Moreno ali, temperaturas de menos 27 graus, galera, é muito frio, foi muito frio essa semana lá, a questão é que esse ar quente que está vindo do norte do Brasil, está impedindo que esse sistema se desloque mais para o norte, mesmo assim, semana que vem, vai ser frio no sul do Brasil, mas observe aí, ó, eu vou primeiro mostrar toda a situação aqui, ó, sexta-feira, olha o deslocamento dessa neve, olha o deslocamento dessa neve aqui, ó, que é no Passo do Cristo Redentor, que provavelmente vai fechar, né, porque pode vir, também existe uma precipitação ali, e precipitação forte, né, e atingindo a cordilheira, é, ó, olha ali, ela subindo, né, então, provavelmente, no final de semana vai estar fechada a fronteira nessa região, e algumas outras aqui do sul também, né, então, é, para a galera que está viajando aí, maior cuidado, porque pode haver, né, uma complicação nessas condições climáticas, mas pode vir lá, o Ushuaia é menos 7, é, enfim, né, geladeira total na região sul, ó, passando de sábado para domingo, olha de sábado para domingo, né, principalmente sábado, ó, a frente, ela atinge forte, e pode ver que ela não, ela não segue mais essa região do Nordeste, digamos assim, porque esses ares, esse ar quente, ó, vai atingir até Buenos Aires, lá, Buenos Aires com 21, Paraná com 22, e fica empurrando direto para o oceano, sorte, porque senão ia estar uma geladeira já aqui no sul, né, mas observe o deslocamento, com vários pontos de neve distribuído, vai até Puerto Madri, vai pegar toda, toda parte, né, desse triângulo, além da Terra do Fogo, mas do triângulo acima, né, de Rio Gagegos para cima, Rio Gagegos com menos 4 no sábado, né, final de tarde, quer dizer, muito cuidado, galera que vai para o sul aí, ó, eu não recomendo que saiam, onde estejam, fiquem, né, menos 6, menos 6 e o Rings, Comodoro com 0, mas observe aí, ó, sequência no domingo já, Santiago com 7, Buenos Aires com 10, aqui no, em Porto Alegre, lá no sul, ó, aqui, ó, observe a diferença, ó, 22, 19, né, é uma diferença do que a gente está vendo de temperatura nessa região, então, é, a galera que está viajando, muita gente viaja, né, para essa zona de La Serena, pega a zona de Mendoza, né, então, ó, Mendoza com 13, enfim, embaixo da Cordilheira vai tranquilo, mas o grande problema é aqui em cima, né, quando sobe na Cordilheira. Então, a previsão realmente para esse final de semana é com a atenção aqui mais para o sul, deixa eu agora voltar um pouco para mostrar para vocês que o restante da América do Sul, com a parte mais leste da Colômbia, parte mais oeste da Venezuela e sul, pegando também um pouco da parte de Roraima, né, com essa fronteira com Venezuela, a Guiana também com uma certa estabilidade na sexta, e, ó, e sábado, pela manhã, litoral da Colômbia, né, norte, lá com o Panamá, né, que vai estar um pouco mais com estabilidade, e sábado, normalmente à tarde é que entra chuva mesmo, né, pegando aí, escapa o Suriname, o litoral da Venezuela, litoral norte da Colômbia, a parte central da Colômbia, e o Peru quase na totalidade ficam livres, né, a parte litoral do Equador também, mas uma certa, uma estabilidade um pouco mais suave. Essa região aqui da Argentina, né, que perde lá para o Mar del Plata e tudo, vai estar ainda sob influência dessa frente que detonou de frio aí no sul, atingindo, então, essa zona de Mar del Plata, podendo pegar até Buenos Aires no final das tardes de sábado. Ah, ó, ali, ó, tá? De sábado para domingo, a estabilidade, parte dessa frente atinge o litoral ali de Punta, La Paloma, né, no Uruguai, com baixa intensidade, mesmo assim vai ter um pouco de volume de chuva, e o restante, né, pode ver, o Brasil, então, nem se fala, né, todo limpo, né, todo limpo, Paraguai limpo, Bolívia limpo, Peru limpo, a gente tá todo limpo, galera, né? Domingão, então, é assim, ó, é excelente para você andar, para quem está fazendo viagem aí e está querendo retornar para o Brasil, ou saindo do Brasil, maior atenção realmente é, ainda no domingo, pegar um pouco mais dessa neve que eu falei aí, que atinge aí, ó, pega Neuquen, Rico de Salsis, que vai entre a zona de Temuco, ali pega Barilote, enfim, tá? E é isso, deixa eu mostrar um pouco mais sobre temperaturas, e agora vamos ver sobre, deixa eu mostrar aqui, ó, Olha, olha bem como é que está essa zona sul da América do Sul, Olha aqui, É muito gelado, cara, isso aqui é, isso aqui chega a ter menos 10, esses pontos mais claros aqui, ó, é menos 10 graus, e, ó, e pode ver, atinge o sul do Brasil, ó, no domingo isso, Olha, é sábado, né? Sábado já não tem tanta intensidade, ó, mas dá para ver direitinho a frente entrando, ó, no sábado à tarde, ó, olha o baque de temperatura que tem, né, com 26 de um lado e 15 do outro, quer dizer, e ela vem, passa e já vem trazendo o frio junto, né, então, Está bem claro aqui, né, mostra bem a ação, ó, e o restante do país, olha só, esse ar quente, esse ar quente que está dominando, então ele vem e faz esse percurso aqui, ó, e fica jogando calor, depois do oceano, tá ok? Então, bom final de semana, avisa a galera que está bom de rodar, é só lá no sul que tem que ter cuidado, o restante, vamos nessa, tá bom? Brasil, maravilhoso para se andar, muita galera dentro do Brasil, né, querendo saber também, então, qualquer coisa, entre os outros canais meu aí, que eu, né, falo um pouco mais detalhado sobre a região brasileira. Abração, um beijo no coração, e até semana que vem. Tchau.